A meia-noite, dilatada a retina, eu vi o que a luz do dia não me deixa enxergar. E no silêncio que a cortina se levanta, o zóio vê aonde alcança tentando acreditar. A mente aguça, a alma voa e um grito ercoa fazendo de uma lagoa um grande rio para navegar. Será pequena e a maior coisa do mundo, respeitando sempre tudo, pois tudo tem seu lugar. E saber que a vida é uma longa caminhada e mesmo tendo combinado não lembro onde vai dar. Seguindo reto eu vou pelo caminho certo, desfazendo o que é de resto sem depois me lamentar. O vento forte sacudiu minha vida inteira, me livrou do que é besteira e bobagem de carregar. Mas deixou comigo o espinho de uma roseira para eu saber que mesmo dela, ela pode me machucar. Não vejo nada que não deixo acontecer, espero de amanhecer para a noite clarear. Meu bem dizia o tratamento, ele é tão certo e não precisa de remédio, não. Pois isso logo vai passar, se bem me lembro, né, de hoje, que te espero. Se isso demora eu vou embora, se isso demora eu caio fora, que as minhas coisas vão embora, rumo para outro lugar. Se isso demora eu caio fora, pego minhas coisas vão embora, rumo para outro lugar. Se isso demora eu caio fora, se isso demora eu caio fora, rumo para outro lugar. Tomei a volta com sorriso atrás da porta, campainha quando toca, é uma flor a te esperar, uma flor a te esperar. Uma flor a te esperar, uma flor a te esperar, uma flor a te esperar. Se isso demora eu caio fora, se isso demora eu caio fora, rumo para outro lugar. Se isso demora eu caio fora, se isso demora eu caio fora, rumo para outro lugar.